Uma surpresa, quando eu estava escrevendo o álbum para Compatricina, eu fui visitado por um desses que querem me converter, fui visitado, ele chegou e disse, eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro, eu disse, estou. Ele disse, e como é? Eu disse, não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel, o primeiro chamado, o enterro do cachorro, o segundo, o cavalo que defecava dinheiro, e o terceiro, o castigo da soberba, e me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação, se passa aonde? Eu disse, no setor da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Ele disse, não, azar mesmo, né? Ele disse, não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí, eu faço uma peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico, olha João Brilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Eu disse, olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país e para o meu povo, se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu povo. Ele disse, pois eu, só coloco o nome, ele era damaturco também, eu só coloco o nome dos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martin, porque pode ser, na França, pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. Começa preocupação. Nunca, nunca ligaram para ele, nunca ele traduziram. Ele podia ter botado o nome que ele quisesse, porque ele não traduziu do jeitinho. E não é que traduziram. Na França, João Brilo chama-se Jean Grillon. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível.